Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Dia 12 de outubro, dia das crianças, dia também da Nossa Senhora da Aparecida Padroeira do Brasil. E bom, feriadão, né? Tá todo mundo passeando, tá todo mundo se divertindo e a Deck 4 vem aqui pra sua tradicional live de terça-feira. Hoje a gente colocou um pouquinho mais tarde do que o horário normal, que é as 19 horas, passamos pras 8 horas, porque a gente já imaginava que a galera ia estar toda em casa, com os familiares, ou passeando, dando uma volta na praia, no shopping, enfim. Mas a gente não podia deixar de fazer essa live hoje, porque nós vamos conversar com três alunos da Deck 4, que já estão com o processo bem adiantado aí pra trabalhar a bordo. E vão falar um pouco pra gente, nessa live de hoje, eu quero conversar um pouco sobre esse processo que todo mundo passa dentro da plataforma, né? Como é que é o acesso, como é que são os primeiros dias, como as pessoas organizam e distribuem aí os conhecimentos, os módulos, de que maneira é mais fácil navegar, de que forma é mais correta, ou se existe uma fórmula pra se ter sucesso dentro da plataforma. A gente vai falar focado mesmo na questão do aprendizado. A gente tem recebido muitas dúvidas dos alunos do Projeto Jovens Tripulantes. Aliás, se você é aluno do Jovens Tripulantes, tá aí, deixa já a sua pergunta, que a gente vai fazê-la pra Maitê, e também pro Renan e pro Marcel. Aliás, deixa eu já colocar aqui o tema da nossa live hoje, fixar ele bonitinho. Então aí, tudo certo? Posso fixar aqui então o tema da nossa live? Pera aí, pronto, agora eu fixo. E aí todo mundo que entrar vai saber do que a gente tá falando. Estudamos com a Deck 4 e já estamos fazendo as malas. É isso que tá acontecendo com o Marcel, é isso que tá acontecendo com a Maitê e com o Renan. Então, Marcel, se você estiver aí, se puder acenar pra mim, Maitê também, se puder acenar pra mim, pra eu poder chamá-los, beleza? A gente já conecta vocês aqui com a galera toda. O Marcel, deixa eu chamar ele aqui. Alguns eu sei de cor já o endereço de Instagram, então é mais fácil. Marcel Júnior tá aqui. Agora eu vou chamar o Maitê, que também tá aqui. E vou chamar o Renan também, mas o Renan, eu acho que ele tá na estrada, chegando em casa. Então, talvez ele chegue aqui nessa live só mais tarde. Mas já vou deixar o convite aqui pra ele, beleza? Então é isso, agora a gente vai falar com os meninos. E eles vão ter muita coisa bacana pra contar e acho que vocês podem deixar também aqui as dúvidas de vocês. Olha o Marcel, olha a Maitê. Oi! Oi! Tudo bem, meninos? Tudo bem? Tudo e vocês? Tudo bem, tudo super bem. Acho que estaria melhor se eu estivesse em Floripa, na praia. Mas tudo bem, eu tô trabalhando, então tá tudo certo. Não posso reclamar. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma regra. Vamos deixar sempre a Maitê falar primeiro e aí depois o Marcel fala, beleza? Tá bom. Fechou. Bom, meninos, e aí? Quem é que já tá preparando as malas pra ir embora? Ah, eu tô quase. Já tô fazendo uma lista de tudo que eu vou precisar comprar, que eu vou precisar levar pra não esquecer nada. Vamos, vamos, vamos... É, só entender uma coisa. Maitê vai embarcar em qual companhia? Já tem alguma data, alguma previsão? Eu vou na Royal Caribbean. Ainda não me passaram a data de embarque, mas passaram o tempo de contrato, o salário, tudo direitinho. E eu acho que eu vou receber a data. Depois que eu terminar o curso, eu ainda vou fazer o STCW e aí eu vou enviar pra eles. Tá faltando isso por enquanto. E aí depois que eles me enviarem a data, eu vou precisar tirar o visto americano. Legal. E o Marcel? Quase o mesmo processo. Já tô até com as malas compradas, só aguardando pra juntar tudo, separar tudo que tem que levar. Tô quase assim na mesma etapa da Maitê. Eu vou embarcar pela costa e eles estão pedindo documentação, né? O certificado dos cursos, a STCW e o CFPN. Pediram o certificado internacional da vacina, né? A Fabrinha Amarela já tô tirando também. Então assim, tá na etapa final. Ainda não divulgaram também a data de embarque, mas acredito que seja a próxima etapa, né? Depois do envio desses documentos que eles estão pedindo. Tá. Deixa eu entender uma coisa. Vocês iniciaram quando? Qual a data? Se vocês lembrarem com exatidão melhor. Se não, só o mês. Tudo bem. Qual a data que vocês iniciaram o curso na plataforma? Eu iniciei mais ou menos dia 15 de junho nessa faixa de tempo. Eu não lembro se foi 14, 15, mas foi nesse período de junho. Tá. E o Marcel? É, comigo foi mais ou menos a mesma data também. Eu lembro que foi no mês de junho, só não tenho certeza do dia. Mas eu lembro que assim, foi mais ou menos da metade pro fim, da segunda quinzena de junho. Tá. O Marcel foi um dos nossos primeiros alunos, então foi por aí mesmo, na segunda quinzena de junho. Agora, me diz uma coisa. Sim. Vocês, em quanto tempo vocês já partiram, já foram pra entrevista com a agência? Pra mim foi menos de um mês. Eu iniciei o curso em junho. Quando foi julho, antes do dia 10, eu já tinha feito a primeira entrevista. Você, Maitê, você já falava inglês? Falava não fluentemente, mas eu já tinha uma boa base. E aí, os módulos da Deckform auxiliaram bastante. Eu consegui me preparar bem. E aí, eu consegui ir bem na entrevista só em inglês. E o Marcel? Eu acho que o meu processo, quando eu entrei no processo seletivo e até fazer entrevista, eu acho que foi em torno de uma ou duas semanas. Porque foi tudo assim, bem rápido. Eu entrei e comecei a fazer os cursos. Logo em seguida, já me inscrevi no processo. E depois da inscrição, não demorou muito pra eles me chamarem pra entrevista. Eu acho que eu me inscrevi nessa semana, por exemplo. E na semana seguinte, eu já fui chamado. Já fiz. E dois, três dias depois, eu já tive o resultado. Então, foi bem rápido. Vocês dois se sentiram prontos? Não se sentiram prontos? Vocês foram na nossa? Tipo, não, vai lá, se apresenta e faz. Vocês entenderam ou perceberam em algum momento que o que vocês adquiriram na plataforma deixaram vocês prontos? Como é que vocês avaliam isso? Ah, eu acho que foi o que... Crucial pra eu conseguir ir bem foi ter o conhecimento de tudo que eu aprendi no curso. Porque eu fui anotando, fui relendo. Então, eu já tinha... Eu tive uma base, foi uma luz de saber o que eles poderiam perguntar, o que seria necessário. Então, pra mim, foi bem importante mesmo. Eu acho que não teria ido tão bem se eu não tivesse estudado e focado nisso. Você, Maitê, aplicou pra uma vaga que você tinha se dedicado mais? Que você tinha escolhido e pesquisado mais do que a plataforma te ofereceu? Não. Eu, primeiramente, o primeiro módulo que eu fiz do curso foi o de governança. Foi o que eu mais me interessei. E aí, com tudo que eu vi no curso, eu gostei. E aí, eu decidi que eu ia aplicar pra essa vaga. E eu fiz outros módulos também, pra aprender, né? Só que aí, quando ela me perguntou qual o setor que eu queria, eu falei que eu queria o housekeeping e pra vaga de cleaner. Que era o que eu tinha focado no curso. Marcel? Comigo foi assim. O processo, coincidentemente, é bem parecido com o da Maitê. Parece até que eu tô copiando, mas não. Me deixou muito mais seguro, com certeza. Eu não sei, sinceramente, se eu teria passado, se eu teria chegado onde a gente tá hoje, né? Já nas etapas finais pro embarque. Se não fosse o preparo todo, né? Se não tivesse me qualificado lá na platform, no site, na plataforma. Assistido todos os vídeos, feito os cursos e tal. Isso me deixou muito mais seguro pra fazer entrevista. Embora eu seja uma pessoa bem ansiosa, fico bem nervoso nesses eventos, né? Quando tem essas coisas pra fazer. Isso me deixou, assim, muito mais... Me senti mais preparado mesmo pra fazer. Me ajudou bastante. E você tinha escolhido alguma área específica, Marcel? Ou foi a agência que te propôs e você já tinha a qualificação? Como é que foi isso? Não, eu tinha... Aliás, eu tinha escolhido a área de housekeeping, né? De governança. Porque foi também um dos cursos que eu já tinha feito e que eu gostei, que eu me identifiquei, né? Lá na plataforma. E quando eu fui fazer entrevista, eu já tinha certeza que era esse setor que eu queria aplicar pra... Pra... Pra setor de housekeeping, não algum outro. Por que que você queria o setor de housekeeping, Marcel? Eu... Eu... Assim, eu lembro que na época que eu tinha me inscrito no processo seletivo, eu fiz o... Eu tinha feito já o primeiro módulo, que é a formação profissional tripulante. Em seguida, eu fiz o de housekeeping e fiz o de bar também. E eu até tinha já assistido algumas coisas, né? Sobre os outros módulos também, pra ter mais uma... Assim, mais um... Um morte do que me chamava mais a atenção. E eu acabei gostando do setor de housekeeping, porque era uma vaga que se encaixava no meu perfil profissional até o momento. Pela questão das gorjetas também. Pela rotina, o dia-a-dia que tem os funcionários desse setor. Isso foi algo que me chamou a atenção. Ô, gente, uma dúvida. Pra vocês, vocês são muito jovens. E como é que foi pra vocês? Porque a gente tá vindo de um momento de pandemia, de muita coisa nova pra gente. Sobretudo a questão dos estudos, né? Do ensino à distância que veio pra ficar com força toda. Como vocês se organizaram pra estudar e, sobretudo, recebeu um conteúdo tão fora da realidade, de coisas que vocês talvez tenham vivenciado ou tenham escutado ao longo da vida? De que maneira vocês se organizaram? Surgiu dúvida no meio do caminho? Deu nóia no meio do caminho? Como é que foi isso? Bom, eu decidi primeiro que eu ia abrir minha mente porque ia ser muita coisa nova. Então, eu ia ter que me desconstruir de tudo aquele... Aquela forma que a gente tem já de ver como que é o trabalho tradicional daqui. Então, eu tinha em mente que eu tinha que desconstruir isso da minha cabeça, que ia ser um trabalho totalmente diferente, com horários diferentes, com rotinas diferentes. E aí, eu fui vendo bastante vídeos também pra entender como era bem a rotina, né? E me acostumar. E fui estudando, anotando tudo num caderno pra deixar aquilo bem claro de que ia ser aquilo. E já chegar e já se acostumar com como ia ser. Você se organizou de que maneira? Você tinha uma hora por dia, meia hora por dia? Eram todos os dias? Como é que funcionou, mãe? Então, eu tava utilizando o tempo pra estudar quando terminava a minha aula da faculdade. Então, eu assistia as aulas da faculdade. Então, como eu já estava focada em estudo, eu finalizava, terminava e já abria a plataforma. E aí, eu pegava um caderno e eu ia e eu estudava, assim, até eu não aguentar mais no dia. Então, realmente, não eram, por exemplo, uma hora todo dia. Tinha dias que eu estudava duas, três horas. E era um dia que eu tava mais cansada, eu estudava uma hora. Mas eu fui sempre fazendo o máximo que eu conseguia por dia. Marcel, de que maneira você se organizou? Então, pra mim, essa parte de horários de estudo, de quanto tempo eu levaria cada dia pra estudar, do meu progresso, foi bem tranquilo. Porque eu estava desempregado já na época. Agora, não mais, né? Agora já só tô aguardando pra embarcar. Mas na época eu tava desempregado. Então, eu acabava tendo bastante tempo livre em casa. Então, assim, eu acabava fazendo o meu horário. Quando eu conseguia, eu fazia bastante aulas. Na maioria das vezes, foi assim, né? Eu entrava na plataforma, ia assistindo os vídeos, fazendo os exercícios e tudo mais. E avancei, consegui avançar, assim, bastante, rapidamente. Fazer anotações também, porque acaba me ajudando bastante. Escrever sobre o assunto que eu tô estudando, pra fixar também pra mim, ajuda legal. E mesmo depois de ter terminado os cursos e tal, eu revi, reassisti as aulas do módulo de governança e tudo mais. Então, essa parte, assim, foi bem tranquilo pra me organizar. Uma pergunta, gente. Até porque eu já vi que tem gente assistindo aqui a live que está no projeto Jovens Tripulantes. Eu vou contar uma coisa assim, vou fazer um parênteses. Pra vocês terem uma ideia, tem gente que tá no projeto, no Jovens Tripulantes, mas nem faz ideia do que seja um STCW. Então, a minha pergunta pra vocês é a seguinte. Em que momento vocês decidiram, eu quero embarcar pra trabalhar em navios de cruzeiros? E em qual momento vocês descobriram que tinha o STCW, o passaporte, os exames admissionais? Como é que vocês foram descobrindo tudo isso? E como isso foi chegando pra vocês? Porque, assim, às vezes me assusta o caso de algumas pessoas que já estão tirando os certificados, já estão fazendo os cursos, mas ainda não se tocou que tem o STCW, ou que tem o passaporte, ou talvez não encontrou essa informação em algum lugar. Vocês tiveram dificuldade de encontrar informações? Como é que foi isso pra vocês? Pra mim, não foi uma questão muito difícil. No começo, eu não sabia que teria que tirar o STCW, o SFM. Porém, quando eu fiz o módulo de formação profissional, eles dão todas as orientações. E aí lá, eles estão explicando o que era cada um, quanto tempo, mais ou menos, demorava pra tirar o culto, como que funcionava e pra que serviria isso. A validade que dura. Então, quando eu finalizei o primeiro módulo, eu já estava com isso em mente, tudo anotadinho, por conta disso, por conta dessa informação que tem disponível pra gente. Mas antes, quando eu decidi que eu ia investir, eu também não sabia. Eu fui saber conforme eu fui estudando mesmo. Tá. Vocês, por exemplo, você, Maite, não fez uma pesquisa antes no Google, na internet, num grupo de Facebook, pra saber o que precisa, como é que tira a documentação. você queria se qualificar pra embarcar? Sim. Eu não pesquisei antes, por incrível que pareça. Eu me joguei de cara na plataforma. E aí, conforme eu fui vendo, aí eu fui descobrindo que tinha essas coisas. E aí, eu comecei a pesquisar direitinho, como que fazia pra tirar, e o que que era cada um. Marcel, como foi pra você? Em que momento você descobriu que tinha STCW, passaporte, arrumar a questão da carteira de reservista, pra conseguir tirar o passaporte? Enfim, toda essa burocracia que são esses documentos pra embarcar. Pra mim, foi assim. Foi logo no começo, logo no primeiro módulo formação profissional de tripulante. Lá, a gente já tem as informações, né? Inclusive, você é até o facilitador de a maioria das aulas desse curso, né? Desse módulo. E foi logo no começo. Tanto é que, quando eu comecei a fazer, eu já anotei os documentos que eu ia precisar sobre o passaporte, as certificações da STCW, CFDN, as vacinas que tinha que tomar e tudo mais. E quando eu tava fazendo as aulas, eu já comecei a acessar, já entrei no site da Polícia Federal, já comecei a dar andamento no meu passaporte, né? Pra tirar. E foi assim, foi tudo bem claro quanto à documentação que eu precisar, todas as etapas que a gente tinha que fazer, né? Pra poder embarcar. Isso foi bem tranquilo. E já consegui meu passaporte, assim, foi bem rápido. Acho que em questão também de semanas, menos de um mês, eu já consegui pegar o passaporte. Já tava pronto. e aí o STCW, não os cursos, era um pouquinho mais à frente que tinha que ser feito, mas eu já tinha essa ciência, né? Já sabia o quanto poderia ter que investir nessa parte, o quanto tempo levaria, o que mais ou menos eu ia aprender, né? No curso. Então, essas informações eu já consegui, assim, bem no começo de quando eu comecei a estudar. Eu queria saber de vocês se todo o conteúdo que a gente tem, por exemplo, na plataforma, na plataforma não, perdão, nas redes sociais. Talvez um pouco antes de vocês embarcarem de fato na plataforma, vocês devem ter consumido alguns podcasts, algumas lives, vocês devem ter visto histórias de outras pessoas, se inspirado na experiência de alguém, entendido como foi o processo pra um ou pra outro. Isso ajudou vocês de alguma maneira? Ajuda porque dá uma certa segurança, dá uma segurança de que realmente é uma coisa que vale a pena investir, a gente vê pessoas conseguindo, vê que dá certo e aquilo dá uma segurança de que, assim, se tal pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Marcel? Sim, pra mim, eu, quando eu comecei a, acho que até antes, se eu não me engano, de entrar na plataforma e começar a assistir os cursos, eu tinha assistido o primeiro podcast, que era até com o facilitador dos módulos de inglês, né, não tinha nem saído o segundo, então foi assim, foi bem no comecinho, eu entrei no Instagram também da Deck4 e lá nos destaques tinha, né, você respondendo algumas perguntas de como funcionava lá, como era pra tirar passaporte, qual era o gasto que você ia ter com isso, algumas dúvidas, assim, né, que eu acho que são, acabam sendo mais frequentes pra gente que tá iniciando. Então, eu já tinha, já tinha visto esse conteúdo também e aí depois aprofundei mais lá na plataforma, né, quando eu comecei o módulo, então já tava, assim, procurando mais ou menos nas redes. O que que pra vocês fica mais presente de tudo que foi consumido na plataforma, de todas as dicas, de todas as aulas, o que que fica pra vocês? O que que vocês não conseguem esquecer? O que que vocês talvez fiquem pensando? Ah, eu não vejo a hora de viver isso que o professor tal falou. Ah, eu acho que o que eu tô mais ansiosa, assim, é que todos os módulos, sempre o facilitador sempre fala sobre o choque que é a gente conviver com culturas diferentes e que o choque que é você se dar conta de que você tá num lugar no meio do mar, assim, e isso fica muito na minha mente de como eu vou lidar quando chegar na hora e ter que lidar com toda aquela cultura e ter que abrir a mente, né, pra aceitar. E eles falam muito também sobre o que é característico de cada cultura, o que é comum em cada lugar e isso também é uma coisa que fica na minha mente. Tipo, o que americano gosta, o que alemão gosta, isso é bem claro também. Marcel? Sim. Ah, pra mim, assim, sempre no, a gente sempre era orientado sobre a parte boa, mas que também tinha a parte, assim, digamos que, eu acho que eu não diria ruim, mas a parte das responsabilidades também que você vai ter, né, e eu sempre tentei trazer isso, assim, bem pra mim, pra não me iludir muito, sabe, achando que vai ser só curtição, tem que, você tem que, assim, entender que é um local de trabalho e tudo mais, só que o que me deixou também muito, assim, ansioso pra saber, pra conhecer, e eu diria que até feliz também por saber que eu vou ter essa experiência, que eu vou participar disso, é que, assim, você conhece muitas pessoas, né, são várias nacionalidades, várias culturas diferentes, né, eu não sabia, não tinha ideia de como era no navio, de ter as áreas para os tripulantes, áreas de recriação, tem a área da piscina, tem salão de jogos, tem bastante coisa, e como a Maitê falou também, né, é mencionado na plataforma, né, nos cursos, do que cada tipo de povo gosta, assim, segundo a cultura deles, então, acho que essa questão de como é a rotina, o dia a dia lá, me marcou bastante, e é algo que até agora, assim, ainda tô ansioso, a minha ansiedade ainda não passou pra lá pra descobrir, realmente, pessoalmente, como é que é. A gente tá falando, vocês falam um pouco de ansiedade, ansiedade é uma coisa que tem muito a ver com esse momento da pandemia, e tem muito a ver também com a geração de vocês, que é uma geração que apresenta isso, e existe uma linha tênue aí entre a ansiedade e já algumas patologias, que são doenças muito comuns dessas novas gerações, e aí, justamente, por falar em doenças, por falar em gerações que estão chegando, em falar de ansiedade, o que que vocês absorveram sobre a questão do preparo psicológico pra embarcar? Ah, eu acho que o que eu mais foquei mesmo é essa questão de manter a calma em todos os momentos, antes de embarcar e até quando estiver lá dentro já, de manter a calma quando você for lidar com o passageiro, de manter a calma em todos os momentos, quando você for levar, resolver algum problema, alguma coisa, não deixar o estresse e a ansiedade mesmo tomar conta da gente, a gente tem que sempre ter a mente focada naquilo, respirar fundo e manter a calma. Sim, a questão de ter uma ideia de como é, porque eu acho que saber 100% de como as coisas vão ser, a gente só vai saber quando estiver embarcado mesmo, porque acho que a experiência pra cada um acaba sendo diferente, vem de um diferente modo, mas a questão de já ter uma ideia, já ir preparado pra saber mais ou menos o que me aguarda, foi algo que me tranquilizou bastante, me ajudou bastante nessa questão da ansiedade, porque eu já não tinha que ficar pensando muito de como vai ser, com quem eu vou dividir a cabine, por exemplo, com quem eu vou lidar, abordo, o que eu vou fazer lá, como é que funciona, então assim, toda essa questão de já ter mais ou menos uma base de como funciona, me ajudou bastante nessa questão da ansiedade, me deixou mais tranquilo. vocês comentam com os amigos de vocês, da escola, da faculdade, da rua, como é que é? Eu, logo no começo, quando eu consegui a primeira entrevista da agência, eu já fiquei mega animada, aí eu já fui comentar com uma amiga minha, aí ela falou, ah, então vamos treinar seu inglês, aí ela já fez uma ligação comigo em inglês também pra gente treinar o inglês na entrevista, aí eu já fui contando com meus pais, minha mãe ficou mega, mega, mega animada, então eu já, logo na primeira entrevista eu já fui contando assim, porque eu já tava muito feliz, muito animada, e aí depois eu fui pensando, não, acho que eu vou diminuir um pouquinho, aí eu fui guardando um pouquinho mais, porém eu ainda assim, todo mundo que eu quero que saiba, eu vou e conto, falo, ah, gente, tá dando tudo certo e rezar pra continuar dando certo. E tá sendo positivo o feedback das pessoas? Sim, e todo mundo fala, ah, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, todo mundo torcendo, e é bom saber que tem outras pessoas torcendo pela gente, né, por isso que às vezes é bom contar e compartilhar, porque a gente vê a felicidade dos outros. E com o Marcel, tá contando pras pessoas? Eu também, assim, eu não, eu tento guardar pra mim algumas coisas, mas eu acabo não conseguindo, também tava bem empolgado com isso, então, eu comentei com os meus amigos, acho que alguns deles até tão assistindo, e todos ficaram, assim, muito felizes, me apoiaram também, né, nessa empreitada que eu tô, que tá rolando agora na minha vida, todos eles acharam o máximo, assim, teve gente que até perguntou, ah, me passa o site, tal, que eu quero ver, eu quero, fiquei com vontade de ir, quero saber como é que funciona, então, assim, essa parte de, de apoio dos amigos foi, foi bem legal também. Vocês, em algum momento, porque são jovens espertos, antenados, conectados, em algum momento, chegou pra vocês algum link, ou alguém comentou, sempre tem aquela pessoa da família que vai pôr pra baixo, ou aquele amigo que não tá muito satisfeito com o seu sucesso, e que vai falar alguma coisa, mas, inevitavelmente, de alguma maneira, isso vai chegar até vocês, ou até vocês procurando mesmo pra entender o que que é, o negócio que vocês estão entrando. Em algum momento, vocês se depararam com manchetes do tipo, ou reportagens, ou YouTube, que mandaram pra vocês de links, de matérias sobre trabalho escravo, tripulante que morre dentro do navio, ou etc, 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 que a gente sabe que acontecem inúmeras coisas, como eu digo lá nas aulas, o navio é um país pequenininho, é uma cidade, onde tem tudo que existe em terra, existe a bordo também. Como é que vocês reagiram em relação a essas coisas negativas que chegaram, e quais foram essas coisas negativas que chegaram? Então, pra mim, acabou não chegando tanto assim, coisas muito negativas, por eu não ter contado assim pra tanta gente, porém, tem uma pessoa da minha família que veio, foi até engraçado, ela falou pra mim que eu tinha que tomar cuidado, não fazer inimizades do navio, porque poderiam me jogar lá de cima, aí eu falei, não, calma, ninguém vai me jogar do navio, só que aí eu fui realmente pesquisar, né, porque eu também sou meio paranoica, e aí eu fui pesquisar pra ver se essas coisas aconteciam de verdade. e o que você achou? Mas eu acho que foi a única coisa assim que chegou, fora isso, ah, eu achei alguns links de que teve mortes no navio, mas isso é normal, morte tem em todo lugar, gente, não é só porque tá lá que vão me jogar do navio, não vão me jogar do navio. Você acha que, por exemplo, quando a gente tá no módulo formação profissional do tripulante, esses assuntos são bem tratados, eu acho que a gente às vezes não fala diretamente de uma determinada coisa, mas os pressupostos, os subentendidos, as entrelinhas, dá pra vocês absorverem e entenderem todas essas questões também da dificuldade do trabalho, das relações humanas, ou o que vocês têm a dizer sobre isso? Marcel? Ah, dessa questão que a Maite tava falando até, de notícias negativas e tudo mais, eu acho que foi um caso só que eu tava conversando com um tio meu, a gente falou pra conversar um pouco sobre o assunto, ele falou, ah, só vê direitinho como é que funciona, falou de questão de saúde, de hospital e tudo mais, só que eu acho que acabava sendo mais da minha parte, porque eu sou um pouco curioso, então fui pesquisando pra saber o que acontecia lá, como é que eram as coisas, então eu acho que essa questão de aspectos negativos, assim, de outras pessoas não rolou muito, eu acho que era mais da minha parte mesmo. E você nunca chegou a ver uma reportagem, por exemplo, tanto ler, escrita ou audiovisual, falando sobre trabalho escravo, por exemplo, na internet? eu acho que não, eu acho que, assim, ler reportagem, eu acho que não, eu lembro que minha mãe até conversou com um conhecido dela, um amigo, né, que já trabalhou, hoje em dia eu acho que ele não trabalha mais, mas que já trabalhou embarcado e tal, e ele falou que era bem puxado e tudo mais, aí ela tinha esse receio também, né, de se era um trabalho escravo, porque, né, o que todo mundo fala é que é bem puxado, então tinha esse receio, e aí ela até perguntou pra ele, ah, é realmente assim, é trabalho escravo e tal, ele falou, não, assim, é puxado, né, mas não é, não é bem assim como retratam. Vocês, Maite e Marcel, estão preparados pra quê? Eita, acho que da Maite travou. A Maite tinha dado uma travadinha, não sei se ela ouviu, eu queria saber, não, tá tudo bem agora, tá tudo bem. Maite, você tá preparada pra quê? Ah, eu tô preparada pra, eu já coloquei na minha cabeça que eu tô preparada pra trabalhar muito, pra conhecer bastante lugar, sabendo que eu, não é só curção, tem que trabalhar, tem que se esforçar, e tem que ter esse foco na mente, tem que ser, tem que ter esse foco de que a gente vai pra trabalhar e pra conseguir juntar o dinheiro. Como é que você vai lidar com a saudade da família, Maite? Ah, isso sempre existe, né, é uma coisa que é um assunto meio complicado, porém, pra mim, não é tão difícil assim, porque, hoje em dia, a gente tem toda essa tecnologia, então, dá pra ligar, dá pra fazer um vídeo, qualquer momento do dia, tu consegue mandar uma mensagem, assim, vai chegar na mesma hora pra outra pessoa, então, acho que é mais fácil de lidar, hoje em dia, do que seria, por exemplo, sem essas tecnologias, então, a gente consegue ver a pessoa por uma tela. E o Marcelo, tá preparado pra quê? Se tá preparado, tá preparado? Eu acho que sim, acredito que sim, o que me deixa mais em dúvida é só a questão do nervosismo, de ansiedade, mas preparado, eu acho que sim, e assim, eu partilho do mesmo pensamento da Maite, tô ciente de que eu vou pra trabalhar, vou estar no meu ambiente de trabalho, o meu objetivo é juntar um dinheiro, sabe, pra trazer, fazer um pé de meia, né, e assim, essa, lógico que também tem a parte da curtição e tudo mais, mas eu tô focando mais na parte, assim, na parte séria da coisa, sabe, no trabalho, mas nas responsabilidades que eu vou ter lá. Quando você fala em nervosismo, Marcelo, você sempre fala, desde o nosso primeiro encontro, você fala dessa coisa de estar nervoso, de estar ansioso, no que que esse nervosismo, que eu tô, pra mim, é um nervosismo normal, de qualquer coisa que a gente vai se propor a fazer, ou que seja nova, mas o que que você acha que isso interfere ou pode interferir pra você? Ah, eu acho que assim, esse nervosismo que eu tenho é mais por nunca ter vivido isso, né, é uma coisa assim, totalmente nova pra mim, eu diria, então eu acho que é mais por essa parte mesmo, de saber como é que vai ser, de ver como eu vou me adaptar e tal, e saber que assim, que eu vou estar longe de família, amigos e tudo mais, eu acho que nervosismo é nessa parte, mas eu não acho que vai me atrapalhar, eu acho que assim, chegando lá, começando a viver essa experiência, eu acho que vai passar, sabe, eu acho que é só uma questão assim, de agora, de estar no, agora mais ainda de estar nas etapas finais, né, de estar quase embarcando já realmente, então eu acho que é só, é mais essa questão mesmo, mas eu acho que me atrapalhar, eu não, acho que não, acho que não vai acontecer. O que que vocês sentiram quando vocês leram ou ouviram ou assistiram as aulas, por exemplo, quando eu dizia que vocês não vão ter sábado, não vão ter domingo, não vão ter feriado, vocês vão trabalhar durante nove meses, dez meses, vai depender aí do período de contrato de cada um, mas durante aquele período vocês vão trabalhar todos os dias sem um dia de folga, o que fez vocês ainda assim apostarem e embarcarem nessa ideia? Eu acho que na minha questão é a parte de saber que eu vou ser bem remunerada por isso, porque eu já estava, eu estava meio que acostumada já a trabalhar sábado, domingo, feriado, aqui e não ser remunerada o suficiente por isso, ter uma remuneração que não, que não fosse compatível com o tanto que eu trabalhava, então saber que eu vou trabalhar muito, vou trabalhar todos os dias, mas saber que no final vai compensar na questão do quanto vai vir de em troca, vale a pena? Vale a pena, Maideio? Quanto que é o salário? Pode contar pra gente? Uma ideia aproximada, não precisa falar qual é o valor do salário? Ah, eles me passaram uns oitocentos e tanto e oitocentos e tanto dólares o salário e aí mais as gorjetas que vai depender de quanto eu tirar. Ou seja, provavelmente vai dar pra tirar uns mil, mil e pouco por mês, mil e tantos dólares, né? Isso, contando com as gorjetas, sim. e você vai na Celebrity, que é uma empresa do grupo Royal, e a Celebrity é considerada uma empresa já num outro nível, né? Digamos que existem as populares, Costa, MSC, Pumantur, que agora já não existe mais, mas enfim, existem aí as companhias mais populares e existem uma outra linha aí que já é a Celebrity, que já é a Zamara, a Disney, são companhias já num outro nível, num outro patamar. E aí você foi escolhida pra ir pra Celebrity? Como assim? Então, eu também não sei. Eu sei que eu fiz a entrevista, aí quando eu recebi lá o que eu tinha sido aprovada, aí já apareceu o filme cadastrar lá no site da Celebrity, né? E na parte da Royal Caribbean. Aí eu fiquei, meu Deus, é sério? E aí foi isso. Eu fui me cadastrando e até agora eu acho que, não sei, às vezes eu acho que é mentira, que não vai acontecer. Marcel, o que que te motivou ainda assim sabendo que você ia trabalhar que nem o condenado dentro do Namelo? É, quando eu assim, quando eu soube mais ou menos da escala horária, né? Que você tem horas de descanso, são turnos, né? De trabalho e de descanso também. Que não é que nem aqui, em muitos empregos que você tem, você trabalha alguns dias da semana e folga outros. Eu fiquei meio assim, pensei, poxa, é bem puxado. Porque eu já tinha trabalhado aqui, né? Eu trabalhava como estagiário e eu trabalhava só durante a semana. Final de semana eu não trabalhava. Feriado, ponto facultativo também não ia. Então, assim, eu tinha uma, já tinha tido uma experiência aqui. E aí, quando eu vi, eu pensei, é um pouco mais puxado do que eu estou acostumado a fazer. Só que aqui as coisas estão muito difíceis. Eu não estava conseguindo arrumar emprego. Quando eu vi alguma vaga que encaixasse no meu perfil que eu poderia, talvez, conseguir, a remuneração não era, acredito assim, que não era compatível com o tipo de trabalho, talvez. E essa questão da remuneração mesmo, eu acho que foi que me chamou, uma coisa que me chamou bastante atenção. me fez decidir porque vai ser puxado, mas ao mesmo tempo que vai ser puxado, você, assim, você ganha bem para isso, né? Você vai ser recompensado pelo seu esforço. Então, acho que isso me me fez decidir, né? Foi um, foi algo que contou bastante. Vocês dois são muito novos, assim, muito, muito jovens e vocês dois tiveram a mesma resposta. Vocês estão focados no retorno financeiro, né? e estão sabendo que vão se sacrificar por conta deste retorno financeiro. Isso é tão importante agora na idade de vocês? Ah, eu acredito que sim, porque é o momento ideal para a gente conseguir, né, juntar o dinheiro e fazer um futuro, porque depois vai ficando cada vez mais difícil. Eu acho que tem que aproveitar agora enquanto ainda tem bastante tempo pela frente, tem bastante energia para conseguir o máximo possível e garantir um futuro. Marcel? Sim. É, para mim, assim, eu acho que é o momento ideal também. É uma experiência que eu acho que vai ser boa para mim e ao mesmo tempo é um motivo, assim, eu diria que, eu não sei se a palavra certa é cômodo, mas é um momento muito bom, porque, assim, eu estou terminando meus estudos, quero ingressar numa faculdade, às vezes ainda tenho uma certa dúvida do que eu quero estudar, mas, assim, o pensamento agora está sendo realmente juntar um dinheiro para quando voltar, se eu voltar e fazer mais alguns contratos, que é o que eu estou planejando, pretendendo, continuar indo, e quando eu decidi que eu quero voltar ainda mesmo, eu sei que, assim, eu ainda vou estar jovem, ainda vou ter tempo para fazer todas as coisas que eu quero fazer na minha vida, né, tentar alcançar os meus objetivos, as minhas metas, então, eu acho que é um momento muito oportuno. Acho que, assim, não tem nada que me prenda, que não me deixe, sabe? Gente, muito, muito, muito bacana o que vocês falaram, é de uma maturidade e de uma força incrível. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo, né, seja inspirado aí por essa, por esse posicionamento de vocês. Eu também concordo, eu acho que a hora é agora, vocês são bem jovens, que legal que vocês possam já imaginar e planejar um futuro mais equilibrado, mais bacana para vocês, para que vocês não passam os perrengues de milhares de brasileiros, né, que hoje, nesse momento pós-pandemia, se sentem completamente perdidos, desvalorizados, enfim, a gente ficaria aqui horas falando sobre todas essas crueldades que, infelizmente, o nosso país acaba nos impondo, né, vocês provavelmente vão voltar com um belo pé de meia e, mesmo que ainda não saibam o que querem, não tem problema. Eu sempre digo que o importante é saber o que você não quer para a sua vida, né, porque se você tiver um dinheirinho guardado, você, na hora, vai pensar, não, vou investir numa coisa ou vou entrar num curso livre ou num curso técnico ou num curso universitário, enfim, aí, depois, com o dinheiro no bolso, é muito mais fácil da gente entender para qual caminho a gente deve seguir. Vocês tiveram lá na plataforma algumas aulas sobre planejamento financeiro. Vocês conseguirão planejar alguma coisa ou traçar metas, objetivos para entender tudo isso? O tempo que vocês precisam estar a bordo, quantos contratos vocês devem fazer para atingir aí a grana que vocês estão sonhando? Como é que é essa organização, Maite? Então, eu já, assim que eles me informaram qual que seria o meu salário, eu já calculei quanto que daria, mais ou menos, né, por mês, quanto que eu conseguiria tirar em real por mês, quanto que daria no tempo de contrato e quantos contratos eu teria que fazer para conseguir alcançar o meu objetivo. Então, eu já tinha tudo isso, eu já deixei tudo anotadinho. Quantos anos você vai ficar a bordo? Já planejadinho, do jeito que eu imaginei. E quanto tempo você está pensando em ficar a bordo? Ah, eu acho que fazer cerca de uns quatro a cinco contratos. Mas isso a gente nunca sabe, né, porque na hora vai que eu me apaixono, gosto de ir querer ficar mais e vá ficando, mas seria mais ou menos isso que eu tenho em mente agora, antes de embarcar. Legal. Olha, eu também, eu embarquei para fazer um contrato e fiquei 20 anos. Você pensa numa coisa dessa? E o Marcel, já se planejou? Já traçou alguma coisa? Sim, eu já tenho assim, meio que planejado, já meio que certeza do quanto eu vou conseguir guardar, assim, a taxa mínima, né, eu já sei quanto eu vou receber, apesar de ainda não ter a data de embarque, eles já mandaram essas informações também, então, assim, eu não sei como vai ser lá, a gente não tem despesas quase nenhumas, né, assim, estadia, você não paga, alimentação, então, assim, dá para guardar um bom dinheiro e essa é a minha meta, é guardar o máximo que eu puder, já tenho um valor estabelecido que eu, assim, é certeza que eu vou guardar todo mês, que é o mínimo do mínimo, mas o objetivo, assim, é guardar o máximo que eu conseguir. Tem a taxa de savings também, né, que a gente recebe no final, então, assim, já calculei isso tudo, já anotei, já fiz planilha, já sei, assim, mais ou menos quanto eu vou conseguir trazer no primeiro contrato, e eu acho que a longo prazo eu não sei se eu tenho um objetivo, assim, um valor certo, um valor já definido de quanto eu quero juntar. Eu acho que eu quero ir no primeiro contrato, ir no segundo contrato, no terceiro, e quando eu alcançar, assim, uma quantia, ou se eu não quiser parar também, que nem aconteceu com você, né, ficou 20 anos embarcado, assim, trabalhando, então, eu já tenho, assim, uma ideia de como vai ser, mas só não tenho um objetivo final, assim, estabelecido. Como que vocês... Em questão de valores. Pode continuar. Não, era só isso, explicar, que eu não tenho um objetivo final em questão de valores, só sei qual é o meu foco, né, que é juntar o dinheirinho. Como que vocês acham, Maite e Marcel, que vai ser a vida de vocês, depois que vocês pararem? Qual é o sonho que vocês projetam quando vocês terminarem essa aventura do trabalho a bordo, quando vocês voltarem para a terra, às vezes, voltarem para o Brasil, ou às vezes, voltarem para a terra e ficar em um outro país, em outro lugar, não sei. o que vocês sonham, o que vocês imaginam que vai ser a vida de vocês pós-embarque, quando vocês definitivamente falarem assim, não, agora eu não trabalho mais a bordo. Falo eu, fala Maite. Maite, ouviu? primeiro, eu queria o meu... Ai, desculpa. Não, tranquilo, é que eu acho que a pergunta também foi bem assustadora. Eu travei. não, tá indo, fica tranquilo que já já destrava. Voltou. Quer ir falando, Marcel? Pode ser. Fala para mim, como é que você se vê? assim. Não, não tem problema. Deixa o Marcel falar, aí você fala. Tá, vamos lá. Eu, assim, eu penso muito no meu futuro, eu tenho, planos também de morar fora do país e eu acho que vai ser, assim, eu imagino minha vida dessa forma. Quando eu decidi que eu não quero mais trabalhar nessa área, que eu não quero mais trabalhar embarcado, eu me vejo morando fora do Brasil, né, que é o que eu quero a longo prazo para a minha vida, com um bom dinheiro já juntado, assim, estando bem de vida, né, por assim dizer. Então, é assim que eu imagino o momento do meu desembarque, quando eu falar que, assim, para mim, acabou essa parte da minha vida. E a Maitê? Ah, primeiro, desculpa, porque acho que minha internet está teiavando de vez em quando, mas o que eu tenho em mente primeiro, que seriam primeiros contratos, seria juntar um bom dinheiro para eu já conseguir dar entrada e quem sabe daqui a uns anos comprar um apartamento mesmo no meu nome, porque acho que é sempre importante a gente tentar ter alguma coisa no próprio nome, né? Então, esse era meu primeiro objetivo e aí ter, conseguir ter alguma coisa no meu nome e aí depois, quando a gente, quando eu sair, né, do, que eu decidi que eu vou sair de vez, aí eu acho que eu ia, ia terminar meus estudos, talvez estudar mais alguma coisa, assim, que eu tenha descoberto uma paixão e tentar me acostumar com a vida fora do navio, né, que também acaba sendo bem diferente, a gente acaba acostumando com a vida lá e aí quando volta tem que acostumar com como vai ser a vida aqui, mas no momento é isso, seria mais encontrar, tentar comprar um apartamento e alguma coisa no meu nome. Legal. Ó, agora faltam dez minutos para a gente finalizar a live e aí eu quero voltar então para o assunto da plataforma. O que eu queria entender é como vocês navegaram na plataforma? Foi fácil? Vocês encontraram as ferramentas? Vocês entraram em algum fórum de discussão? Como é que foi a navegação na plataforma? Os exercícios? Vocês tiveram alguma dificuldade? Contem para mim um pouco sobre isso. Bom, para mim acabou sendo mais ou menos fácil porque o layout é muito bem organizado na plataforma, então é tudo bem dividido e a gente tem ali certinho cada parte onde você pode fazer e aí quando você abre a parte que você quer tem tudo ali explicadinho, tem o manual do aluno, tem as aulas divididas, então com o título de cada aula, então acaba sendo bem tranquilo para conseguir navegar e escolher o que quer dentro da plataforma, é tudo bem dividido e bem organizado. E o Marcel? Sim. Para mim foi bem tranquilo assim também porque é bem claro o conteúdo, é explicado de uma maneira muito boa nas aulas, dá para você absorver bem o que está sendo passado, anotar também ajudou bastante, mas em questão da plataforma a navegação foi bem tranquila, como eu falei antes a gente fazia o nosso próprio horário, então assim, dava para adiantar os vídeos, dava para você pausar e voltar no vídeo quando você quisesse, os exercícios também eram bem tranquilos, eu consegui fazê-los com bastante facilidade, graças a Deus, e assim, sempre que rolava alguma dúvida, voltava um pouquinho o vídeo, assistia e partia para o exercício e assim, acho que também na hora de, uma hora que foi bem legal, foi quando terminei um módulo, por exemplo, e fui emitir o certificado, essa parte também foi bem tranquila, tinha a questão dos fóruns de dúvida, tinha o contato também, tem uma, uma assessoria, sabe, um apoio, uma ajuda, né, da parte da equipe da plataforma, então assim, você não fica desamparado, então para mim a experiência com a plataforma foi muito boa, ainda está sendo, que apesar de já estar nos finais, eu ainda volto, assisto algumas aulas e tal, então assim, foi bem tranquilo para mim. Você acha que quando estiver a bordo, se tiver tempo, você vai conseguir assistir alguma coisa? você acha que você vai precisar recorrer à plataforma quando estiver a bordo? Ah, eu acho que assim, eu pretendo não parar de estudar, então sempre que eu tiver uma oportunidade, vou entrar na plataforma, vou reassistir, acho que isso vai me ajudar também na minha rotina lá de trabalho, né, de estar sempre absorvendo novamente conteúdo, né, então não sei se seria assim, necessário, porque eu acho que com o que eu já estudei, com o preparo que já, que a gente já é dado na plataforma, eu acho que já, a gente já está preparado, assim, sabe, para o que a gente vai fazer, né, no caso na nossa área, mas é sempre bom você estar continuando, continuar estudando, né, então eu pretendo, assim, a bordo, sempre que tiver oportunidade, entrar novamente na plataforma e fazer o que eu já tenho feito, né, reassistir as aulas, talvez até assistir novos conteúdos também, porque eu acho que é sempre bom continuar se esqualificando. Maite, quantos certificados você conseguiu acumular aí nesse tempo todo? Ah, eu peguei seis certificados e estou fazendo para pegar o sétimo agora. Olha, então eu já posso adiantar aqui para vocês que em breve o módulo de housekeeping vai ter aí um plus, uma inserção de mais aulas e vai ser muito bacana porque são aulas complementares as que nós temos já disponíveis na plataforma. Então, provavelmente, vocês vão estar recebendo a passagem de vocês, vão estar ali contando os dias para embarcar e vocês vão poder continuar estudando com conteúdo inédito dentro da plataforma. Além disso, a gente lança essa semana também um módulo de segurança e introdução ao STCW, que é um módulo novo. A plataforma é dinâmica, então ela sempre vai ter novidades. Vocês dois são alunos regulares, não são alunos de projeto social ou qualquer outra coisa. Então, vocês receberão todo esse conteúdo extra, vocês vão receber uma notificação, claro, e vocês têm esse acesso durante um ano. Então, desde quando vocês iniciaram a navegar na plataforma até isso completar 12 meses, vocês vão ter acesso a Deck 4 e a todas essas atualizações, todo o conteúdo que vai ficar disponível ali sempre para vocês. Eu achei legal, o Marcel tocou nessa questão da assessoria, do suporte que a gente dá. Eu ouvi essa semana de uma aluna que ela passou na entrevista com a recrutadora, mas ela não quis fazer a entrevista comigo, a simulação de entrevista comigo, porque ela disse que comigo ficava mais nervosa. Vocês ficaram nervosos de fazer a entrevista comigo, que estou querendo ajudar? Ah, eu fiquei um pouco na parte, na questão do inglês mesmo, porque eu sou muito insegurada na questão do inglês, então quando você me perguntou se eu ia conseguir lidar com o inglês na hora da entrevista, eu fiquei nervosa. Mas fora isso, foi bem tranquilo, eu fiquei mais nervosa na hora da entrevista com a recrutadora mesmo, porque ali eu sabia que ela realmente estava me avaliando. Você acha que as dicas te ajudaram? Me ajudaram bastante, assim, acho que foi bem crucial. Tanto as suas quanto o do Marcel também, porque um pouquinho antes, além de pedir ajuda para ti, eu tinha mandado mensagem para o Marcel também perguntando como tinha essa entrevista dele, para eu já ter uma luz. Então os dois me ajudaram bastante, assim, acho que foi crucial que eu consegui sair bem. Que legal. Marcel, as dicas foram boas, deram para dar uma força na hora da entrevista? Com certeza. Eu não fiquei com medo de conversar contigo, de fazer a pré-entrevista, muito pelo contrário, me deixou muito mais seguro para fazer a entrevista no dia seguinte e tudo mais. Até em questão de como eu deveria me vestir, como causar uma impressão melhor no entrevistador, essa questão, a gente conversou do local e tudo mais, o que é mencionado também na plataforma. Então as dicas que você me deu também, isso me ajudou bastante. eu tenho certeza que foi um fator que contribuiu muito para a minha aprovação na entrevista. A Manu Rubia falou que ela ficaria nervosíssima. Fabrício é tipo uma celebridade do nicho dos cruzeiros. Ai, gente, vocês só me fazem passar vergonha. Até parece. Gente, eu sempre, eu disse isso para os dois, o meu papel, a minha função no momento dessa simulação da entrevista que eu vou fazer com todos os alunos da plataforma é justamente para que vocês não passem os perrengues que quase todo mundo passa na hora de uma entrevista. Então, assim, vocês não devem, não podem, primeiro, me considerar uma celebridade, porque eu não sou nenhuma celebridade. eu sou o cara que está aqui para ajudar vocês, para dar a mão para vocês e falar assim, segura aqui que a gente vai junto e vai dar certo. Então, tira esse estigma da celebridade. Eu acho que existe, sim, uma questão do respeito, da admiração e eu, às vezes, sou meio bravo, eu sei que eu sou, porque eu sou muito exigente, mas quando a gente está junto, a Maite e o Marcel podem falar isso, meu, eu sou idêntico a vocês, igual a vocês e eu quero que vocês passem da mesma maneira que o recrutador, quando ele abre a câmera, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele reza todos os dias é para que aquela pessoa que está do lado de lá se candidatando também passe. Então, eles vão fazer de tudo para aprovar vocês, de absolutamente tudo, vão tirar leite de pedra, como a gente diz. A pessoa só não passa, mesmo se ela for muito ruim ou se ela for completamente despreparada. Fora isso, o cara, a recrutadora, o recrutador, vão fazer de absolutamente tudo para que você passe. E a minha aparição nesse finalzinho de processo é justamente para falar de questões como, aí, me lembrem, por favor, enquadramento da câmera, né, que eu falo, a roupa que vocês vão usar, a maquiagem, no caso das meninas, o brinco, a barba, não foi, Marcel, que eu falei para você diminuir a barba, para dar uma impressão de mais arrumadinho, a camisa que vai usar, o cabelo, a luz, o áudio, eu devo ter falado, o Marcel deve ter me falado do nervosismo, falei para tomar um chá de camomila, não falei? Sim, tomar um chá de camomila, deixar um copinho d'água do lado, deixar um caderninho, se caso precisa anotar alguma coisa, o fundo também, como é bom deixar o fundo branco, assim, neutro. Ah, mas tem, eu falei de algum amuleto, acho que o Marcel também falei do amuleto, né? Sim. Porque eu falei que eu ia ficar muito nervosa na hora do inglês. É, porque às vezes a gente está muito nervoso, né? E aí eu sempre dou essa dica, assim, vamos supor que esse clips aqui, ó, isso daqui é um clips, né? Não parece que ele está torto, mas é um clips, tá, gente? Esse clips aqui, vamos supor que ele seja um pingente, uma santinha, alguma coisa que me remeta à minha mãe ou alguém que seja importante para mim e que eu sempre gosto de estar com isso nos momentos de provação, de dificuldade, enfim, momentos que precisem muito da minha atenção, da minha energia, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma árvore da vida que eu ganhei e eu sempre mantenho essa árvore da vida, esse pingente comigo nesses momentos mais tensos. Às vezes, eu não posso estar com ele na mão, porque se é uma pessoa vai ver, então eu deixo ele no bolso, né? E se eu estiver fazendo uma entrevista ou se eu tiver que passar por algum momento que eu tenha que falar alguma coisa e eu estou me sentindo angustiado, eu passo a mão no bolso e aí eu sinto que esse pingente está lá, então eu sei que essa pessoa está comigo ou que essa energia está comigo e aquilo me acalma. Então, a gente precisa, algumas pessoas precisam desses amuletos, dessas válvulas para poder fazer a coisa seguir. Então, o papo comigo, a simulação de entrevista comigo, na verdade, é o quê? é um... É uma conversa, né, gente? Sim. É bem... Bom... Pode falar. É... É... Eu acho que, assim, é... Já enchi demais o saco de vocês, já é a nossa segunda ou terceira live, né, gente? Fico toda hora pedindo para vocês fazer live comigo. Então, queria agradecer demais, demais, demais a disponibilidade de vocês numa noite dessa, de feriado, né, que vocês podiam estar reunidos aí com a família, com os amigos, fazendo as coisas de vocês. Vocês estão aqui levando essa informação a outras pessoas que já... Que também vão passar pelo mesmo processo de vocês. Vocês já estiveram no lugar delas, então acho que essa empatia, né, essa disponibilidade de estar aqui também é um pouco sobre isso, né, vocês já passaram por isso e sabem a importância que é estar aqui. Então, eu quero muito agradecer mesmo esse carinho de ter aceito participar dessa live conosco, tá bom? E levar essa informação para todo mundo. Maite, quer dizer alguma coisa para terminar? Ai, queria desejar boa sorte para todo mundo. legal, a gente se vê então quando você estiver a bordo da Celebrity. Você já sabe o navio? Não, ainda não. Ainda não. Então, a gente, um dia, quem sabe, eu viaje lá, vá te ver na Celebrity, tá bom? Agora eu tenho vários motivos para viajar de navio. Marcel, algum recado importante para as pessoas? Eu queria aproveitar para te agradecer também, Fabrício, porque eu acho que a gente participar de live e tudo mais é uma forma de agradecer também a todo o apoio que você deu para a gente. Tem dado também, né? Que até agora a gente tem tido um suporte. E para quem tem medo de conversar com o Fabrício, de fazer a pré-interviça, não tenha. Pelo contrário, vai te ajudar bastante, não precisa ter medo. Vai te deixar bem mais tranquilo, tranquila para fazer. e é isso. Acho que é agradecer mesmo pela oportunidade também. Legal. Gente, olha, uma excelente noite para todos vocês. Muito obrigado aí pela presença, pela participação de todo mundo aqui. Acredito que todas as perguntas foram respondidas. Eu fui vendo aí, subindo as perguntas de todo mundo e de acordo com o que vocês iam colocando, eu já ia fazendo uma pergunta já com tudo que vocês iam postando aqui. O Renan está subindo a serra, deve estar chegando em casa nesse momento, subir a serra, nesse período aí de feriado da Baixada Santista para São Paulo é um pouco mais complicado. Então, infelizmente, ele não conseguiu participar aqui conosco, mas o Renan também é um dos alunos, dos primeiros alunos da plataforma que já estão aí com data de embarque, que já está aí preparando também toda a documentação dele para embarcar. Se eu não me engano, ele vai embarcar na Royal. Enfim, obrigado aí pela presença de vocês dois, tá bom? E, bom, se você que está assistindo a live, tanto agora, ao vivo mesmo, ou está assistindo depois, veio aqui no feed da Deck 4, faz um favor para a gente, deixe um comentário, compartilhe essa live com alguma pessoa que você conheça, que queira trabalhar à borda. Eu acho que a experiência desses dois aqui já vai ajudar muita gente a entender como é que funciona esse processo. Um grande abraço, Marcel, um grande abraço, Maite, fiquem com Deus, tá bom? E a gente se vê à borda. Tchau, tchau. Tchau.